Fala galera, você que tá ligado aqui na TV Assembleia, tá assistindo agora o Sporting Pauta desta terça-feira que chega com resultados e muitos gols pra você desse ABC 5 a Su 0. A gente sabe aí da dificuldade da equipe comandada pelo técnico Júlio III, não teve como segurar o ABC que vive nesse duelo particular com o América pra quem vê, quem fica na liderança do turno e o ABC venceu por 5 a 0 numa noite de Jailson. O Jailson no primeiro tempo fez dois gols, o ABC foi pro intervalo vencendo por 2 a 0, o Jailson balançou as redes duas vezes. Depois do intervalo, o atacante Paulo Sérgio, por volta dos 11 minutos, fez o terceiro do ABC mais um gol na conta aí do atacante Alvinegro. Depois do Jailson, não perca as contas, fez o terceiro dele e o quarto gol do ABC e aí sobrou pro Valderrama, volante que entrou no segundo tempo, bateu de fora numa boa jogada, inclusive do Pedrinho. Valderrama bateu, contou aí com a sorte, o goleiro Fabinho aceitou, fechando o placar 5 a 0 pra equipe do ABC, que volta a liderar o turno. Lembrando que o América entra em campo ainda hoje e aí a gente vai ver quem é que vai levar a vantagem do mando de campo pra final da Copa RN. Mais uma vez a intensidade nossa que a gente pedia desde o começo e o segundo tempo bem intensivo, eu acredito que fez a diferença até pelo tempo de treinamento. Mas essa equipe vai pegar ritmo, alguns jogadores, a gente já entrou na partida pra dar mais um pouco de ritmo, o próprio Felipe Alves que tá chegando, apesar de Paulo ter feito um grande jogo, João Paulo se soltou mais um pouquinho, o Valderrama entrando no ritmo, fez mais uma vez um grande jogo. O garoto Alisson entrou muito bem, um garoto que vem sendo a surpresa nesses jogos. E Jailson cresceu de produção e é com esse pensamento que a gente vai a Mossoró tentar um resultado positivo e dar um passo importante pra classificação e trazer essa decisão aqui pro Fasqueirão. Eu falei de América, né? A América entra em campo hoje na Arena das Dunas e o goleiro Everton falou desse momento do Alvi Rubro, né? O América que viu a BC ganhar o primeiro turno tem essa oportunidade de sair vencedor nessa segunda metade da competição, claro, pra chegar na final do campeonato. Fala, Everton. Fizemos um bom jogo contra o Potiguar nessa última sexta-feira e agora é manter o foco no Palmeiras, né? Na terça-feira agora e se Deus quiser vamos vencer de novo para dar continuidade aí na Copa RN. Agora também é só focar agora nos jogos, já tem um jogo da Copa do Brasil e a gente tá bastante confiante também pra buscar o resultado e passar de fase novamente. Olá, meus amigos telespectadores da TV Assembleia, tudo bem com vocês? Pois é, o nosso futebol em andamento. Gente, eu queria começar esse meu comentário de hoje, esse meu bate-papo de hoje com vocês falando sobre uma figura que todos conhecem, que todos escutem, que todos têm sua opinião sobre ele, né? Eu tô me referindo ao Neymar Júnior, a esse brasileiro fantástico que, sem dúvida, sempre esteve, desde que começou a brilhar no Santos, sempre esteve, na minha opinião, entre os três, quatro maiores jogadores do mundo. E por que é que eu tô trazendo o Neymar à baila neste momento? Porque eu acho que o brasileiro está vivendo um momento ultra especial em sua carreira. Eu acho que pela primeira vez, Neymar tem a chance clara, Neymar tem a chance palpável, sabe? Absolutamente possível de se tornar o melhor jogador do mundo. Claro, Neymar não joga só. E vocês sabem como funcionam as coisas na Liga dos Campeões, na Champions League. Só leva quem fizer parte do time vencedor. Não adianta, você pode dar show de bola. Aliás, já aconteceu várias vezes, jogadores dão show de bola nas suas equipes, fazem temporadas maravilhosas, mas os melhores são escolhidos sempre entre aqueles que participaram dos Jogos Finais e ganham quase sempre o que estava comandando uma equipe campeã. Por isso, esse é o único empecilho que eu enxergo para impedir que o Neymar chegue ao topo do mundo do futebol nesta temporada, porque o PSG, não sei, esse futebol nos tem mostrado tantas surpresas, né? São tantos improváveis clubes vencendo, passando adiante, né? O Atlético de Madrid que venceu o Liverpool, quem imaginava o Liverpool campeão do mundo? Depois o Atlético de Madrid campeão, o Atlético de Madrid caiu diante do... Para nós, desconhecido Leipzig da Alemanha, que vai ser o adversário do Neymar esta semana. Bom, se o PSG de Neymar chegar à final, se o PSG de Neymar for campeão, eu tenho certeza absoluta que Neymar, e além do Neymar, o seu companheiro, o Mbappé, o cara que me lembra muito o Jairzinho, o furacão da Copa de 70, não sei porquê, o jeito de jogar. Os dois, tenho certeza que farão parte daquela lista tripla da escolha do melhor do mundo. Aí você me pergunta, o PSG tem caixa para passar pelo Leipzig e depois, quem sabe, encarar um Bayern de Munique na final? Ou mesmo, um surpreendente Lyon? Aí você diz, sim, porque o Lyon, ele já bateu várias vezes no campeonato francês, mas o Bayern de Munique parece ser, sem dúvida nenhuma, nesse momento, o maior empecilho à realização desse sonho de Neymar. Porque, além de ser um time fortíssimo, está lá, no Bayern de Munique, jogadores como Lewandowski, que por tantos gols marcados nesta temporada, tem sim quem o aponte entre os melhores do ano, vamos esperar e torcer. Eu só digo uma coisa, se Neymar repetir as atuações, se repetir a atuação que teve na partida passada, na vitória espetacular contra o Atalanta, em que Neymar fez de tudo, inclusive perder gols que normalmente ele não perde, eu tenho muita, mas muita confiança de que o PSG pode chegar e de que o Neymar será escolhido o melhor do mundo. E ainda, meus amigos, falando de Liga dos Campeões, as pessoas fazem um bicho e continuam fazendo há 50 anos da derrota do Brasil em pleno Maracanã para o Uruguai, na Copa de 1950. As pessoas fazem o bicho e vêm fazendo já há 4 anos, há 6 anos já, a derrota do Brasil para a Alemanha de 7 a 1. E essa semana nós tivemos um acontecimento parecido com aquela catástrofe da seleção brasileira. E quem passou por isso, minha gente, foi o Barcelona de Lionel Messi. Eu estou trazendo esse assunto para dizer que no futebol nada, confesso para vocês, nada, absolutamente nada me surpreende. Essas coisas acontecem, são raras, de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, ou passam 3, 4 temporadas, mas sempre vão acontecer estas zebras. Sempre vão acontecer despedidas melancólicas, como aquele maravilhoso time de Tele Santana na Copa de 1982. Sempre vão acontecer surpresas incríveis, como a da Hungria de 1954 do capitão Puskas, que perdeu para uma Alemanha que só dava bombão. Minha gente, isso é futebol. A subjetividade do futebol nos proporciona isso. Por isso que o 8 a 2 que o Bayern de Munique aplicou no Barcelona e se tornando assim para todos os analistas, sem exceção, o maior candidato ao título dessa Liga dos Campeões, não me surpreendeu. O Barcelona de Lionel Messi vinha murchando faz tempo, vinha murchando a olhos vistos, enganando aqui e acolá com as jogadas do Messi, com os gols do Messi, sabe? Com as maravilhosas atuações desse jogador que não é porque o seu time perdeu de 8 a 2 que ele vai deixar de figurar entre os maiores da história do nosso futebol. Então, nada, repito para vocês, nada me surpreende quando vem do futebol. E o nosso campeonato brasileiro, minha gente? O que dizer do campeonato brasileiro? O que dizer de um fantástico, milionário, diria até arquimilionário time do Palmeiras, que ainda não venceu em 3 rodadas. Empatou na última rodada com o Goiás, que veio para campo 115 jogadores por conta da Covid-19. Olha aí, outro assunto, a Covid-19. Quanta incoerência, quanta falta de bom senso dos dirigentes do Brasil em fazer esses campeonatos acontecerem em plena pandemia. Mas ainda falando de futebol, é absolutamente natural que as equipes não rendam, é absolutamente natural que resultados surpreendentes apareçam e que os jogos não tem o atrativo que o torcedor gosta e espera. Foram muitos tempos, muitos dias de paralisação. Isso afeta-se o rendimento de qualquer equipe, seja ela um Flamengo, um Palmeiras, seja ela um Fortaleza, seja ela qualquer série A, série B, série C, série D. Paralisação é péssimo para o futebol. Mas essa paralisação, minha gente, essa minha opinião, essa paralisação deveria continuar. Eu encerro o meu comentário de hoje falando um pouco também sobre o nosso campeonato estadual. Nosso campeonato estadual que também nos mostra a diferença apsal de equipes que têm uma mínima estrutura como ABC e América para outras que conseguem somente sobreviver. O nosso campeonato está dessa forma. ABC e América caminham para fazer a final desse segundo turno, caminham para fazer, enfim, os jogos mais importantes, mais atrativos dessa competição que não deveria ter sido reiniciada. E quando eu falo de ABC e América, de Globo, de Potiguar, de Mossoró, eu fico lembrando, minha gente, da série D do brasileiro que vai começar em setembro. Eu fico imaginando se a situação em setembro, como tudo indica, vai continuar dessa forma, vai continuar essa pandemia que nos assombra. como fazer para controlar, para ter segurança e mandar para campo 68 equipes, dentre elas, algumas sem nenhuma condição financeira, estrutural, para seguir esse protocolo que a CBF exige. Muito, mas muito me preocupa a série D, a quarta divisão do nosso futebol. Gostaria muito que as coisas estivessem bem melhores quando setembro chegar, mas já estamos em agosto e as coisas quase não mudam. Melhorou um pouco no Rio Grande do Norte, mas as coisas quase não mudam. Portanto, essa preocupação vai me acompanhar. Eu espero que tudo corra bem e que os nossos quatro representantes na série D possam ter um desempenho. E quem sabe, possamos ter pelo menos dois de volta à terceira divisão do nosso futebol. Que é o mínimo que nós podemos esperar nesse momento em que certamente o futebol do Rio Grande do Norte vive talvez a sua pior crise. Valeu, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Muito bem, galera. Estamos de volta amanhã, claro, trazendo todas as novidades também dessa partida do América na Arena da Junos e como é que fica a classificação. Beleza? Combinado? Acompanhe a gente nas redes sociais da TV Assembleia. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe a gente nas redes sociais da TV Assembleia.